Até me assustei! Leonor, quem é? É o Nelson Nebra! Meninas, podem seguir lá para cá. Hoje, o desafio convosco é sobre atletismo. E sobre atletismo não há ninguém que possa explicar melhores coisas e com certeza fazer melhores perguntas do que o nosso grande Nelson Nebra! O que é o Bruno? Não, como é? E as mesmas! E as mesmas, elas estavam ansiosas por conhecer o Nelson Nebra! A Bruna não para, presidenta, e diz que está no ano Tu vais ficar aqui que tens uma grande responsabilidade. É verdade. Estão preparadas? Sim. Põe as mãos para trás até para desligarmos aí o teu botão. E agora, quem vai fazer as perguntas, posso passar um cartão? Isto é uma grande responsabilidade. És tu que vais fazer as perguntas, já sabem a regra é a mesma. Se sabem a resposta, carregam uma vez e respondem. Mas agora o apresentador é o meu. Diz amor. Eu também carrego. Tu e toda a gente queres pegar o botão? Eu não posso carregar porque não tenho botão, eu tenho que ficar caladinha. Quer dizer, caladinha, caladinha não tem que ficar. Podemos começar? Nelson. Bom, primeira pergunta. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é... O que é o triplo salto? Foi, foi, foi para mim. Laura, o que é o triplo salto? Espera-te. Ela que alegou. O que é o triplo salto? É saltar muito alto. É saltar muito alto. É saltar muito alto. É, também é. Também é. O que é Leonora? É saltar, saltar três vezes a triplicar. Três vezes. É isso mesmo. Como está certo? Bruna. Tu achas que está bem a resposta das colegas ou é preciso acrescentar alguma coisa? Eu pescas. Está bem. Está bem. Passa. Desta vez está bem. Ok. Mãozinhas atrás. Próxima pergunta, Nelson. Segunda pergunta. Vamos lá. Então. Quanto é um metro? Bruna. Quanto é que é um metro? Podes fazer com as mãos. Podes fazer com as mãos. Sabes? Podes fazer com as tuas mãozinhas. Assim. 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 Isso é um metro? Sim. É mais ou menos isso? Está a crescer. Está a crescer? Está aqui assim? Sim. Espera. Mas é a tua medida ou a minha medida? Põe cá a tua medida ao pé da minha. Anda cá. Anda cá. Põe-te à minha frente. Abra o teu metro. Abra o teu metro. É assim? Ou queres mais um bocadinho dos meus braços? Assim. Mais um bocadinho empresto-te. Assim. Está bom? Fica que sai. Isto é um metro. Está certo? Isto é um metro? Está certo. Meu Nelson é um metro. Parece que eu cumpri um castigo. Obrigada. Peço desculpa. Está. Obrigada contigo. Diz-me o amor Leonor. É isto. O que é um metro? Leonor? O que é um recorde? O recorde é tipo uma pessoa ganhar tipo um prémio e tido. Está ótimo. Vou-te ajudar. Espera. E ser melhor ou pior do que as outras? Sim. Ser melhor do que as outras. Bruna, o que é um recorde? O que é que tu achas que é um recorde? É. Quando nós ganhámos uma mandalha, eu acho que é melhor que a coisa do mundo. Para ganhar uma mandalha. É muito fácil. 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 Claro. Mas o que faz sentido que ela diz é que quando nós ganhámos uma mandalha isto é a melhor coisa do mundo. Também faz sentido. É quase um recorde. Não é lá perto. Laurinha, queres acrescentar o que é um recorde? É isto que elas disseram? Sim. Sim. Pronto. Muito bem. Então, agora vamos para as perguntas que as meninas têm para fazer ao Nelson. Deixamos essas. Quem quer fazer perguntas ao Nelson? Vá, Bruna. Vá, vamos por ordem. Bruna, o que é isso para o Nelson? Eu não me falto. Estou a trincar de uma mandalha. O que eu penso que ela é de chocolate? É de ouro. É de ouro. É de ouro. Às vezes não é ouro. É de ouro. Há grandes hipóteses. É de ouro. É de ouro. É de ouro. Ouro. Tem duas hipóteses. Bruns. Há bronze. Ok. Laurinha, pergunta o que tu queres fazer ao Nelson. Diz. Tu quando estás na areia não te dói o rabinho. Como é que é quando tu queres na areia? Às vezes, olha, às vezes. Às vezes tem umas pedrinhas lá assim, soltas. Sim, senhora. Mas não é assim uma dor insuportável. Não. É uma dorzinha como tu, por exemplo, queires de repente na praia. Eu acho que tu é o que é um bocado. Exato. 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 A Bruna explicou muito bem. É o que eu fiz há pouco. Dei um bate-cú. Pronto. Foi o que ela disse. Na verdade é isto, não é? É isto. Última pergunta é a Leonor que faz. Pergunta. O que é que tu achas? Tu saltas mais ou um canguru? Eu penso que sim, mas... Saltas mais que um canguru? Eu acho que sim. Espera, deixa eu ver o que é que ele acha. Não sei. Eu quero saltar mais que um canguru, mas na realidade não salto. Não saltas tanto como um canguru? Não consigo. Não. Por que é que eu salto com um canguru? O canguru a saltar faz saltos seguidos de 7 metros. Por isso ele faz 3 saltos, faz 21 metros. É normal o canguru. Deixa lá. É normal. Ele salto com duas pernas e salto com um. Exatamente. Ora, isto é uma boa justificação. Então agora tem um desafio. Vamos escolher isto aqui. Tenho um desafio para vocês. Venham cá as 3. Venham cá as 3 aqui para o meio do Nelson. Aqui assim ao lado do Nelson. Tenham um desafio. Então é assim. Imaginem. Imaginem. Deixem-se estar. Imaginem que isto aqui. Esta linha branca. É aquela linha onde normalmente o Nelson quando vem a correr. Ele normalmente é assim. Vem a correr. Eu não vou exemplificar que isto era uma desgraça. Vem a correr, a correr, a correr. Tem uma linha onde põe o pé. A partir do qual faz 3 saltos lá para a frente. Eu tive a ver um com muitos filmes onde eu vi. Tiveste muitos filmes do Nelson. Pronto. Ok. Então é assim. Vocês vão ter hipótese. Nós vamos recuar um bocadinho. Vamos recuar um bocadinho. E cada uma vai uma de cada vez. Vai a correr. Pisa aquele branco. Dá 3 saltos. E para. Mas é que isso é que é mais bom. Claro. É uma de cada vez. Primeiro quem quer começar? Eu. Pronto. Então vamos. Primeiro. Pisa-se ali no branco. Depois 3 saltos. E para. Agora da sala. Uma. Duas. Três. Continuar. Um risco barato. Cuidado. Atenção. Virem de lá para casa. Lá para casa é para as câmeras. Isso. Paradinha. Bruna preparada. Atenção. Posição. Tudo a sério. Uma. Duas. Três. Três. No risco barato. Cuidado. Atenção. Temos mais uma atleta. Treinaram. Meu Deus do céu. Já foram as provas mais importantes. Estou aqui a tentar inventar. As provas mais importantes. Estás preparado. Posição. Posição. Atenção. Quando eu disser três. Pisas no risco barato. Como é que se diz? Na tábua. Na tábua. Pisas na tábua. E voas. Um. Dois. Três. Arranca. Dois. 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 E agora. O Nelson. O Nelson. Vai fazer uma brincadeira. Não vai faltar a série. Vai fazer uma brincadeira. Pisando na nossa tábua. É uma brincadeira, só para no fundo isto é com as madantes e comigo, pode ser? Pode ser, pode ser. Tu vais ao túmico. É melhor afastar, ele não vai voar. Mas afastem-se, afastem-se. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Espera, espera que eu também vou para aqui. Ah, Manel, 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 antes da tua avaliação, só deixar os números para a votação das nossas meninas, pois o entusiasmo todo destes saltos, porque eu sou um atleta destes, a pessoa até se esquece. Então é assim, se quiser botar nos braços, neste caso na nossa Laura, 760-200-201. 760-200-201. A nossa Laura, a nossa Laura.